Olá, olhamos a realidade atual e verificamos que um tema muito presente em nossos dias é a violência. Vivemos tempos violentos e presenciamos que a violência caracterizada nas mais diversas formas golpeia duramente o ser humano. A violência fere a dignidade da pessoa humana, cria situações difíceis, cria tristeza, coloca as pessoas em dificuldades e diante de tanta violência presente no dia a dia, uma pergunta nos vem. Pode a violência ser justificada por alguma moral? A teologia moral tão cara a Santo Afonso, o fundador dos sedentoristas, e tão cara a nós que somos seus filhos, valoriza o ser humano como criatura de Deus, criatura que vai ao encontro, que somos criados por Deus, e essa criatura nada mais é que filho e filha de Deus, porque somos feitos à imagem de Deus. E a teologia moral que valoriza o homem e a mulher como criaturas, como imagens de Deus, valoriza o ser humano como irmãos e irmãs, todos filhos e filhas do mesmo Pai. A teologia moral valoriza a liberdade e a dignidade do homem e da mulher. É uma teologia que tem em si mesma a esperança de um mundo mais fraterno. Portanto, a teologia moral não pode jamais aceitar que a violência pode ser justificada por qualquer moral. A violência nunca constitui uma resposta justa. A igreja proclama, com a convicção da sua fé em Cristo e com a consciência de sua missão, que a violência é má, que a violência como solução para os problemas é inaceitável, que a violência é indigna ao homem e à mulher. A violência é uma mentira, pois ela é contrária à verdade da nossa fé, à verdade da nossa humanidade. A violência destrói o que ambiciona defender a dignidade, a vida, a liberdade dos seres humanos. Você encontra isso no compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 496. O mandamento da caridade é uma novidade radical do Novo Testamento. É visto como um mandamento novo. Não que esse mandamento seja completamente desconhecido do antigo, mas Jesus o coloca com uma certa plenitude moral. E Jesus o liberta do legalismo externo, que muitas vezes se tinha caído. O amor a Deus e ao próximo, colocado como algo que tem valor, tem até um certo radicalismo. Nos leva a amar o inimigo e oferecer a outra face a quem nos bate. A escolha que muitos fazem de praticar um ato violento, jamais é conforme ao conceito de justiça. A intenção de ferir o outro é sempre uma culpa moral grave, um dos pecados que gritam aos céus. O Papa João Paulo II, em sua encíclica Redemptor Hominis, nos diz que se deve haver sempre profundo respeito aos direitos invioláveis da pessoa humana. Se esse direito vem violado, se transforma em dores profundas e representa um fenômeno de destruição, de luta contra a própria pessoa humana. Uma vez, em uma floresta que estava sendo incendiada, todos os animais tentavam fugir. Porém, um colibri não quis fugir. Esse passarinho pegava água de um lado em seu bico e jogava no fogo. Um tatu olhou aquilo e fez uma piada. Como é que pode um bico tão pequeno levar água suficiente para apagar esse fogo todo? O colibri respondeu, eu sei que não irei apagar o fogo, mas eu faço a minha parte. Como passarinho, devemos nós também, do nosso tamanho, apagar esse fogo da violência que reina por aí. Façamos a nossa parte. Violência jamais. Tchau. Tchau.